Fevereiro de 2021 já começa completamente atípico, isso historicamente, pois não haverá festas de carnaval para que se evite então as aglomerações. Tudo isso após o decreto 19.445 do último dia 26, proibindo então aglomerações, comemorações e todos os tipos de festa. A cidade de Parnaíba também vai aderir. A Associação Comercial e Industrial de Parnaíba aderiu também o decreto concordando com todas as informações para que não haja aglomerações de pessoas nas praias. Respeitando o decreto, nós já comunicamos à classe empresarial e a toda a comunidade desse decreto estadual 19.445, que o horário seria limitado. E agora, falando especificamente do carnaval, esse ano, por conta da pandemia, não vamos ter o carnaval e o comércio irá funcionar. No caso, 15, 16, 17, segunda, terça e quarta. O horário comercial será normalmente até as 17 horas, por conta da limitação de horário, respeitando o decreto estadual. O indicado dos comerciários já comunicou que o banco irá fechar na segunda, na terça e irá abrir na quarta-feira, como já era de costume nos anos anteriores. Mas o comércio, respeitando o decreto, por conta de estarmos em um momento de pandemia, evitando a aglomeração. Então, vamos lá.